A nova escola municipal de Alexandria foi inaugurada nesta quinta-feira. Já no começo da próxima semana, a criançada, então, poderá estudar aí nesse novo espaço. Dia histórico em Alexandria. O bairro ganhou uma escola municipal novinha, que pretende mudar a vida das crianças, ofertando uma qualidade de ensino. Após essa inauguração grandiosa, a criançada ficou ainda mais ansiosa para aproveitar a nova escola. E eles falam o que mais gostaram. A quadra, sala, refletor e bolsa. E o banheiro? Ah, então você gostou de tudo. É. Tá tudo muito bonito. Sim. E fala pra mim, tá ansioso já pra partir de segunda-feira estudar aqui? Sim. Da quadra. Da quadra? Porque você vai jogar muita bola por aqui. O que você mais gostou da tua nova escola? A quadra. A quadra? Ficou muito bonita a quadra? Sim. Deu pra perceber que os meninos gostaram muito da nova quadra. Isso significa que vai rolar muito futsal por lá. Ao todo foram seis milhões de reais investidos na nova escola municipal Tiradentes. Uma obra começada do zero. A escola com maior porte financeiro dos cofres públicos do município de Paranaguá. São seis milhões de reais investidos. Não só nessa escola bonita que vocês estão vendo aqui, mas também a reforma do CEMEI e uma quadra poliscutiva que nós temos ao fundo aqui da escola. Então, um dia tão importante para que os alunos agora possam adentrar aqui com conforto. Todas as salas muito bem planejadas pela CEMED. A nova escola aqui de Alexandra é tão grande que foi dividida em dois pisos, dois pavimentos que foram montados por aqui. Os alunos vão poder acessar o segundo piso através aqui dessa escada, mas também é uma escola com acessibilidade para os cadeirantes. Elevador também estará disponível. Estão conhecendo o espaço, sala, cozinha, tudo com muita qualidade para atender da melhor maneira. Hoje à tarde as crianças já vão estar por aqui ambientalizando, conhecendo o espaço. Segunda aula começa às sete e meia, que cedinho os ônibus escolares já param aqui na frente e a criançada e os professores vêm tomar conta aqui. Então, foi um trabalho feito com muita dedicação e eu tenho certeza que vai ser fundamental aqui para a nossa região. Vai ficar um marco para a nossa comunidade, para essa geração, uma grandiosa escola que é referência, vai ficar como referência para o município de Paranaguá. Então, para mim, como morador, estou muito grato e como legislador, que lá no início do meu mandato estive conversando com o prefeito Marcelo Roque para que esse sonho viesse a acontecer, ele nos atendeu e veio fazer juntamente com a Secretaria de Educação que esse sonho viesse a ser realizado para a nossa comunidade aqui. A qualidade de tudo que foi aplicado e construído na Escola Municipal Tiradentes impressiona. Os alunos terão um lugar adequado para aprender. Uma obra com muita qualidade. Isso precisa existir. Não pode ter mais desvio de dinheiro público aqui. A gente está vendo que o dinheiro foi colocado inteiro, porque tem muita qualidade na construção, no material escolar, em todos os investimentos feitos aqui, que eu tenho certeza que irão propiciar uma educação de muita qualidade para as crianças aqui de Alexandra. É muita gratidão, é muita emoção mesmo, de estar participando de um momento tão especial, tão sublime para a nossa comunidade. Uma escola que ficou sem palavras, maravilhosa. Está aí, né? Uma bela escola e com cara de particular, né? Escola de instituição privada. Parabéns à Prefeitura por esse investimento. Não foieden que não tenha mais Commenta, делают um de çalışamento agradecido.